Assistindo a Summer Game Fest, tive uma grande surpresa, foi praticamente o único jogo que me fez pular da cadeira, já que a maioria dos jogos, eu diria que não são pra mim. E eu estou falando de Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Rewind, que é um beaten up, bem no estilo de Tartaruga Ninja Shredder Revenge, então vou abrir o trailer aqui pra conferir com vocês e depois eu vou reassistir ele em câmera lenta pra poder comentar os detalhes. Mighty Morphin Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Tchau, tchau. Beleza, tá lá. Agora, bom, primeira coisa aqui a se notar seria essa animação, porque fica uma coisa meio Tartaruga Ninja, né, no Shredder Revenge, que trouxe esse tipo de coisa, né, com a animação. Só que lá a qualidade da animação é muito melhor, né. Aqui, no caso, o design dos personagens é diferente do original da série de TV, mas eu achei bacana, né. O design, eu acho que alguns estão bem próximos aqui, né, tipo, a Ranger Amarela tá próxima, o Ranger Preto também. O Ranger Azul, né, no caso, o Billy, ele tá bem diferente, mas eu achei legal, acho bem melhor, porque a aparência do Billy na série é bem... Não é tão jovial, né, enfim. Mas aqui eu acho que o problema, que eu consigo ver aqui, não é nem o traço do desenho que eu achei bacana, mas sim a renderização, né, cara. É só uma cor com uma sombrinha aqui e tal, que é algo que fica legal pra anime, mas seria legal se fosse um tipo, tivesse um tipo mais complexo, assim, tipo, umas cores mais escuras. Sei lá, acho que tá muito sensal do jeito que tá aqui. Assim, se você olha aqui o desenho, parece que tá faltando alguma coisa. Eles animaram também de uma forma meio... ficou meio estranho, né. Tá, aqui... Bom, aqui tem o Baron de DC, o Ninel, não lembro o nome, faz muitos anos que eu não vejo Power Rangers, né, mas... Aqui dá pra ver como é que tá a produção de cenário, né, que tá bem interessante. Os bonecos aqui estão bem bonitos, assim, apesar que eles estão meio cabeçudos, né, mas eu gostei bastante. Todo o trabalho com pixel art aqui tá bem... bem feitinho, bem bonitinho. Aqui, por exemplo, quando você vê um personagem se movendo, ah lá, eles têm uns movimentos que eles deixam uma sombra pra trás. E eles podiam, aqui como por exemplo, ó, do Ranger Vermelho, ele deixou uma sombra pra trás. E aí ele tem um efeito que eles podiam simplesmente colocar uma transparência pra ficar tipo do Mega Man X4, Mega Man X ali da era do Playstation. E... simplesmente botar transparência ia ficar legal. Mas eles optaram por algo mais old school, né, fazer pixel dithering, é um efeito mais, bem, bem old school mesmo. Isso aqui fica meio estranho, assim, na... Ah, aqui também tem a sombra aqui, ó. Mas enfim, isso fica meio estranho no tipo de monitor, assim, moderno, mas no CRT fica bem bacana. Então aqui dá pra ver como é que tá bem detalhado, né, a pixel art, vendo aqui o fogo, como é que tá. Tá bem bacana mesmo, cara. Apesar de que tem um open board de Powered, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é do Brasil Mugentin, né. Cara, que tá muito, assim, os bonecos tão até mais bonitos, né. Aqui o cenário, bem feitinho, e aqui na Cachoeira eles optaram por colocar a transparência, né. E... aqui é uma parte que eu acho que eles deviam não colocar transparência, né, deixar no pixel mesmo, que ia ficar muito mais bonito. Mas, tudo bem. Aqui mais um cenário bonito, né, de... Rooftops, né, topo de prédio. E só, assim, essa parte aqui, inclusive, ela lembra muito o Tartaruga Ninja, que tem uma fase, assim, em topo de prédio também. Eu gosto desse tipo de fase, é bem legal. Acaba que um jogo vai lembrando o outro, né, que no próprio Tartaruga Ninja também eu lembrei do Double Dragon Eon. Aqui, nossa, é... Sabe, é muito estranho. Que aqui a sombra meio que some, acho que a palheta de cores também meio que atrapalha isso. Porque, às vezes, o problema não é nem ter duas cores só. Mas sim, como que estão essas cores, sabe? Porque realmente tá muito estranho. E aí o trailer deixa claro aqui, né, que é na próxima frase que ainda vai vir, né. Que é uma viagem no tempo. E aqui uma clara referência a Battletoads, né, com esse tipo de fase shooting up, né. Eu, particularmente, não gosto quando tem isso. Ou pelo menos no Battletoads, que tem bastante disso. Então, eu fico meio irritado com essa parte, assim. É... O cenário do Circo também, bacana. Ela botaram o boneco de massa em cima da bola, assim, vestido de palhaço. Bem interessante. E pelo que eu tô vendo aqui do combate também, ele parece... Cara, eu falei justamente na hora, né, cara. Porque, olha lá, o Ranger Azul, ele pula e dá uma voadora exatamente igual Tartaruga Ninja. O combate, ele lembra muito Tartaruga Ninja. E o Godard crescendo. Bom, agora esse tipo de sequência aqui eu acho mais interessante do que aquela do trem em si. Porque foge daquela coisa de Battletoads e vai pra algo mais complexo, né. Apesar que tem uma bagunça visual enorme. Mas é bem bacana. Porque ele fica parecendo uma coisa meio Afterburner. Aí ele pula ali, ó. Isso aqui é um dinosórdia, cara. Isso aqui não é um... Não é o Ranger Vermelho normal. Parece um dinosórdia. Ah, é isso mesmo. Lançando o míssel. E aí a sequência do trem, né, tá diferente ali, ó. Ela tá em primeira pessoa. Então parece que vai ter alguns segmentos diferentes ali, né. Em primeira pessoa e terceira pessoa. Parece ser um subchefe ou chefe. E aí tem a fase do elevador, né. Que tudo beat'n'up tem que ter. Mais uma sequência diferente aqui de... De shoot'n'up na estrada. Que é algo que lembra muito jogos como The Takeover. No chefe. Ah lá, tem a rampinha. Isso é muito The Takeover. Eu acho bacana esse tipo de... De adição no jogo. E aqui é a parte que você enfrenta... O monstro gigante, né. Controlando aqui o... O Megazord. E aí, cara. Que eu acho que seria legal se cada jogador... Aqui tá mostrando um jogador só, né. Mas seria legal se cada um controlasse um membro. Que aí, não sei se no show é só o líder que controla. Ou se cada um controla uma parte. Mas seria muito legal se cada um controlasse uma. É óbvio que... De uma forma assim... De praticidade... É... É completamente inviável. Mas... Seria super interessante. E aqui, nas informações aqui na Steam... Ele fala que... É, dá pra um jogador. Claro, né. Cooperativo online. Ele já vem com modo online. Eu espero que tenha crossplay. Tem a tela dividida, né. Compartilhada. Conquista, nuvem. Remote play. E aí, ele não vai vir em português. Nem a... A interface em português. Aí, eles dão em detalhe, né. O visual dos anos 90. Realmente, na Pixel Art, a gente vê isso. Que a Pixel Art bem anos 90 mesmo. Bem... Sem efeitos modernos. Que eu acho que eles deveriam pensar, né. Colocar uns efeitinhos modernos. Junto com a Pixel Art. Mas, enfim. Mas, o jogo ainda tá bonito. Da mesma forma. Inimigos favoritos de várias seasons, né. Do show de TV. Aí, isso aqui me deixa pensativo. Se é de diferentes gerações de Power Rangers, né. Ou se é só do primeiro grupo. E eu acho que isso aqui vai se estender pra outros grupos Power Rangers. Tipo, Car Ranger. Perdidos no Espaço. Essas coisas assim. Bom, eventos e episódios que os jogadores vão lembrar do show da TV foram remixados. Então, algumas coisas vão rolar diferente do que foi no show da TV. E aí, eu acho que você vai pilotar todos os dinosórdios originais. Só que, aliás. Isso aqui. Eu acho que se refere ao dinosórdio separado, né. Não o Megazord em si. Você vai pilotar o dinosórdio. Como a gente viu ali no vídeo, né. Na sequência de shoot and up. Entrei no cockpit. No lendário Megazord. Que é aquela cena em primeira pessoa. Que eu achei bem bacana. Achei muito bem sacado. Offlines. Offline e online. Vai até 5 jogadores. E isso aqui eu acho bacana. Porque como é Super Sentai, né. É tipo grupo de 5. Eu acho legal que são 5 players. E não 6. Não 4. Não 2. São 5. Né. Isso geralmente causa uma bagunça online. Uma porcaria pra conectar. Ou é inconsistente. Todo jogo que tem de 4 players pra cima. Geralmente causa mais inconsistências online. Mas eu espero que esse jogo consiga trazer tudo bem bonitinho. Direitinho. E muito mais por vir aí. Eu espero que seja algum lance pra console. Porque só no PC é uma tristeza. Eu tenho a coleção principal de beat'n'ups é no console. Então vou ficar na guarda aí. Porque ele vai lançar ainda esse ano. Eu espero que seja mais lá pro final do ano. Mas é isso aí. Tem outros beat'n'ups também que eu separei pra poder dar uma avaliada. E eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, né. Esse aqui foi mais pra destacar o Power Rangers. Que eu tô bem empolgado. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.